Música Foram dois anos de espera, mas agora a espera acabou. A alegria e a emoção voltarão a ser sentidas no coração da nossa gente. A terra da barragem está em contagem regressiva para o evento que transformará a cidade inteira na capital regional da Vaquerama. Um evento histórico com muita cultura regional, fé e tradição. Essa é a 18ª edição do Forró do Vaqueiro em Sobradinho. Junte a família, os amigos e vem fazer parte desse evento que é mais do que uma tradição. É a declaração pública de amor e fé aos tecno-destinos que correm em contato. Sobradinho está pronta e de braços abertos para receber você. Simbora, Vaquerama, que está chegando a hora! Forró do Vaqueiro 2022, a gente se encontra aqui! Música Eu sei que não posso ligar porque já não sei...